Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, quem você fala é Fábio Sorata. No vídeo de hoje, nós iremos fazer uma gameplay de Diablo Imortal. Esse jogo saiu recentemente, agora dia 1º de junho, né? Junho, isso mesmo, dia 1º de junho agora, saiu. Vamos fazer uma gameplay, tá? Você já começa aqui na tela inicial com slot pra 5 personagens, eu já comecei uma partidinha com monge, obviamente eu vou jogar de monge pra mostrar pra vocês, porque eu já peguei uma maior noção ali. Eu já joguei Diablo na minha vida, eu acho que eu joguei, na verdade, todos os Diablos que saiu aí, tá? Pra console eu chegar a jogar. Tava ansioso por esse jogo, mas ele demorou muito tempo, desde a época que foi prometido pra gente, né? Que seria lançado, demorou bastante. E acabou que a gente ficou ali esperando, 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 acho que depois agora de 3 ou 4 anos, finalmente saiu, tá? Bom, aqui na tela inicial você consegue dar uma personalizada no seu personagem, mudar a cor de pele, colocar ou não cabelo no personagem, tá? Você consegue fazer algumas modificações. Você também consegue, antes de colocar o nome aqui, você consegue ver como é que ele vai ficar futuramente, tá? O que é bem legal aí, pra você ter uma noção do seu personagem. Legal, né? Bom, vamos colocar o nome aqui de Sorata. Sorata, tá lá. E vamos começar aí, tá? Bom, eu vou... Ah, já tá em uso, é porque tem um outro ali que tá em uso. Vou colocar Sorata 10. Pronto. Tá aí. Bom, como eu tava falando pra vocês, eu vou deixar rolar um pouco ali a história pra vocês lendo, tá? Pra vocês terem uma maior noção aí. Mas eu vou comentar algumas coisas aí durante o vídeo, tá bom? Que nessa primeira parte, tá carregando uma historinha. E aí é o tutorial, né? Não tem o que fazer. Bom, chegamos aqui. Primeira parte, né? Uma historinha aí e tal. Tutorial, não tenho o que fazer. O jogo, ele é bem intuitivo, tá? Ele é bem tranquilo. Você vai pegar a manhã dele muito rápido, eu acredito. Se você já jogou as franquias anteriores, né? Vai ser mais fácil ainda, tá? Eu, como eu joguei as franquias anteriores, eu já tô um pouco familiarizado aqui com o jogo. Apesar de ter muito, mas muito tempo mesmo, que eu não jogo Diablo. Uma coisa que eu achei muito ruim em relação ao Diablo Imortal, né? Pelo menos o que eu vi agora inicialmente, é a questão dele não rodar em todo o celular. Ele vai rodar só em celulares ali basicamente intermediários, um pouco mais avançados, acredito eu. E também, ele deve rodar ali em celulares de ponta de linha, né? Mas celulares mais baixo do que isso aí não. Por que que eu falo isso? Porque o meu celular, ele é um octa-core, né? 4 GB, 64 GB de memória, 4 GB de RAM, tá? Eu acho, se eu não me engano, ele já arquitetura 64 alguma coisa, bits, algo assim. Eu não me recordo como se usa isso aí. Mas é arquitetura 64 ali e quase que ele não roda, tá? Ele tá rodando aqui de modo otimizado, né? Otimizado assim, ele tá tudo no baixo. Se não for assim, ele não roda, né? Então você já fica ligado em relação a isso, que ele não vai rodar em todos os lados. Demoraram tanto pra lançar o jogo e quando lança o jogo, não roda em qualquer aparelho, tá? Ainda bem que o meu é um aparelho ali meio que intermediário, porque senão ele nem rodaria. Outro detalhe é o fato de ser um jogo muito, mas muito grande, tá? Ele é um jogo aqui de mais de 7 GB, pelo que eu vi, tá? Porque a última vez que parou ali pra mostrar a atualização, falou que eu precisava de 7 GB de memória disponível pro jogo. Então, isso é triste, tá? Isso é triste porque realmente, se o seu celular for, por exemplo, de 32 GB, já fica um pouco comprometido aí a questão da memória, tá? Bom, em relação ao jogo, pelo que a gente pode ver, ele é bem intuitivo. Quando você pega item ali, ele mostra que você pega item, pelo menos inicialmente assim, tá? Vocês podem ver que tem muita coisa pra abrir. Eu gostei de uma coisa que eles fizeram aqui dentro do jogo, né? Parei de falar das coisas, mas uma coisa que eu gostei bastante aqui dentro do jogo é o fato de não ter tanta coisa na tela, tá? Tanta coisa na tela, então isso não polui visualmente pra gente, o que é legal, né? Você não fica ali a mercer de... Pô, onde é que eu aperto aqui? O que tem pra eu fazer aqui? Tanta coisa na tela, às vezes você acaba clicando em um botão ali sem querer. Não sei se futuramente vai acontecer esse tipo de coisa, eles colocarem mais botões na tela pra gente, mas eu gostei do jeito que eles colocaram aqui o fato de não estar tão poluída a tela, tá? Poucas coisas na tela, isso eu achei legal. Aqui pra cima tem um baú, tá? Eu já rodei essa primeira parte aqui, então aqui eu sei que tem um baú bem aqui em cima. Só moedinha, né? Ouro, ali pra frente vocês vão perceber, ó. Ah, Sorata, por que você não sobe lá? Porque tem essas paredes invisíveis aqui, tá? Essas paredes de fumaça ali, então não adianta a gente estar subindo. Equipar aqui. Pra cá também é uma parede visível. É, a gente acaba se perdendo no jogo inicialmente. Não conhece bem o mapa ainda. Outro detalhe é que você não precisa clicar na mãozinha, tá? Pra poder pegar o item. Você pode clicar em cima do item mesmo na tela, que já funciona. Vocês podem ver que o jogo é bem intuitivo, né? Não tem muito o que fazer. Botões na tela, apertou, e ele faz o que tem que fazer. Mas, assim, de modo geral, ele me surpreendeu muito a questão, assim, gráfica, questão de jogabilidade, o mapa também tá legal, tá? Não é um mapa muito pequeno. Eu já joguei alguns jogos que tinha essa, acho que é cama isométrica, né? Que é essa cama que você vê de cima, assim. E tinha uns mapas, só que os mapas eram muito pequenos, tá? Muito pequenos mesmo. Você fazia, tipo, a fase em, sei lá, 2 minutos, 3 minutos, você fazia a fase ali. Isso é, na minha opinião, isso é ruim. Tá bom? Agora aqui não. Aqui você tem uma fase maior. Questão do pote, acho que você só vai poder ter 3 potes ali por, né? 3 potes aí por fase. Tem que ficar um pouco ligado, mas, como a gente sabe, esse jogo, ele tem a questão de você conseguir pegar, não é pote, você consegue pegar ali itens, né, de vida. São glóbulos vermelhos ali que caem, né? Na tela, e você consegue recuperar a vida dessa forma também. Vamos abrir aquele baú que tá, a gente passou por ele, não sei se aqui tinha alguma coisa, não tinha. Vamos abrir esse baú aqui. Temos uma soqueira, outra, vamos equipar esses itens. Quantos itens? Vamos ver o que é melhor pra gente. Aí, tudo equipado. Vocês podem ver aqui que no inventário, né, tem muita coisa ainda, né? Vai poder colocar anel nele, cinto, bota, esse tipo de coisa que você já conseguia colocar ali no diablo mesmo, no console, tá? A gente já tá chegando aqui nessa primeira, no final dessa primeira parte aqui do tutorial. Como eu falei pra vocês, é um jogo bem intuitivo, tá? Não tem muito segredo. E eu realmente gostei do fato de não ter um milhão de coisa na tela. pra conversar ali, tá vendo aqui, ó, é globo, eu falei globo vermelho, né, mas não é, é globo de vida, tá? Então já tem os globinhos de vida ali que ajudam a suprir a necessidade de mais potes. E finalizamos esse boss. Vamos pegar aqui os itens. Salvar o ferreiro e vamos pra cidade. Bom, pessoal, depois de muita espera, né, sei lá, 3, 4, 5 anos, eu não sei qual o tempo exato, tá bom? Mas foi muito tempo mesmo. Saiu Diablo Imortal e eu quero saber a sua opinião se você tava esperando esse jogo, se você vai jogar esse jogo e se você quer mais gameplay desse jogo aqui no canal, tá bom? Ele vai abrir um portalzinho aqui pra cidade e a gente vai lá pra cidade e finalizar o nosso vídeo. Chegamos aí na cidade, vocês podem ver que tá muito bonito, tá, o jogo, ele tá bem... Eu acho que ele poderia tá um pouco mais polido, mas ele ainda tá muito bonito pro jogo pra celular, ele se destaca bem, tá? O ruim mesmo é a questão que eu tenho que baixar 7 GB, muitos GB e muita coisa, tá? Isso é meio desanimador. Mas fora isso, tô gostando do jogo inicialmente. Diz aqui embaixo se você quer mais vídeos assim, né, vou aguardar vocês em um próximo vídeo. Com certeza vai ter vídeo de Magic aqui no canal, como sempre, mas me diz aí se você quer mais vídeos aí de Diablo Imortal. Dito isso, muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui, agora vocês no próximo vídeo e fui!